Eleições presidenciais. Luiz Inácio Lula da Silva, o candidato do PT, se reuniu com lideranças de movimentos sociais e o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, recebeu o apoio de prefeitos. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, visitou moradores em Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal. Bolsonaro chegou a entrar em três casas e conversou com a população local. Algumas pessoas mantêm a posição, acredito na picanha com cerveja todo fim de semana, são as propostas, as mentiras que é muito comum acontecer por ocasião das eleições. Obviamente, eu não quero perder a eleição, não é por mim, é pelo futuro do meu Brasil. Às vezes, quando encontro umas pessoas que estão ali na dúvida, eu falo, não vote por você, vote pelo seu filho. De volta ao Alvorada, Bolsonaro recebeu o apoio de vários prefeitos, entre eles, Davi Almeida, de Manaus, e Rodrigo Manga, de Sorocaba, interior de São Paulo. Reiterar meu total e restrito apoio à reeleição do presidente Bolsonaro, juntamente com o governador do estado, a quem eu apoio. O que nós tivemos agora é um apoio maciço de prefeitos que estão aderindo, ainda mais da toda a região metropolitana, na campanha do governador Tarcísio e também do nosso presidente Bolsonaro. Nesta terça, Bolsonaro vai focar a campanha no sul do país. Pela manhã, o candidato à reeleição vai a Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Depois, viaja para Pelotas, no Rio Grande do Sul. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, se reuniu em São Paulo com políticos e representantes de movimentos sociais. Lula ouviu propostas nas áreas de saúde, educação e economia. Um documento chamado de Agência Inadiável foi entregue ao comando de campanha do partido. Eu valorizo muito a política. Valorizo muito. Porque quando você conversa com um político competente, com um quadro político, você consegue fazer qualquer acerto, você consegue fazer qualquer coisa, sabe, mudar, se você tiver combinação política. E é isso que eu pretendo fazer. E eu sei que vocês são um quadro que vieram para me ajudar. Algum de vocês, eu só ouvi dizer que vocês existiam, que eram competentes, li coisas de vocês. Na campanha petista, repercutiu mal o vazamento à imprensa de mensagens da ex-candidata à presidência pelo MDB, Simone Tebet. Durante o fim de semana, Tebet teria disparado mensagens a amigos com críticas pesadas ao radicalismo da campanha de Lula. Ela disse a interlocutores, abre aspas, alguém tem que colocar juízo na campanha do Lula, fecha aspas. Para Tebet, seria preciso tirar o vermelho da rua para não assustar os eleitores conservadores. A senadora que declarou apoio a Lula no segundo turno considera um erro o grito de guerra cantado pelos militantes petistas no domingo em Belo Horizonte. Segundo ela, as pessoas não votam no PT, mas sim contra o atual presidente. Nessa terça, Lula vai atender a imprensa no campo de futebol de um clube em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. Depois ele participa de uma caminhada com o Vaguinho, prefeito da cidade e presidente estadual do União Brasil.